Subestação Subestação Sucesso Subestação Difícil na real é não ver Faltar caís no pulo Vão fazer tudo na calada Se o troço desandar eu parto pra cima deles Porra? Tá ótimo Eu não consigo marcar. Ela falou para ligar? Caralho. Está pegando. Vi parou legal agora. Porra, meu. Vai tudo pra porra! Parece até a cereja dos bolos. Aí, partiu! E aí? Calma aí, deixa eu pegar isso aqui. Acabou. Parece até o carro da Claire. Eu dirijo. Tá esperando o quê? Nossa, que susto. Tá aqui, enfim. E aí? Ela é uma belezura que só, né? Maneiríssimo. Agora eu sei porque você queria tanto ele de volta. Ele é o queijo da minha goiabada. Viu? Conseguimos sem o Meet, sem o Scorpion. Não. 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 Você está com um bagulho e está com um carro. Não peguei foi o Nash, que não estava em Rocky Ridge. O Fiduma nem deu as caras. Ness. Então era uma vingança o tempo todo. O que tu sabe de mim? Ou você não está sendo sincera comigo, ou você nem sabe o que quer. É até difícil saber o campeão. Então escuta aqui, Pestilença. Onde é o esconderijo deles? Nós vamos pegar a estrada velha e abandonada aqui perto. A gente vai dar uma surpresa. Tem certeza. Tem um carrinho lá que eu quero para mim. Eu confiei nele. Era o primeiro cabra que trabalhou comigo depois de eu sair dos Aldecaldos. E vim para a Night City. Eu confiava demais nele. Sem doida. Sem nem pestañas já. Então vamos dar cabo disso. Essa mina é maluquinha. Vamos lá. Vamos lá. Eita bela. Eu vi no TT. E aí, foda-o! Merda! Porra! Gostei! Esse aqui não vai sair da minha mão não! Achei um trambucambulho! Não dá! Ah, calma aí que eu vou botar isso aqui em lugar! Não vou! Foda-o! Foda-o!